Aqui você confere O Resumo Cultural Olha essas crianças Adoro futricar com gente que não para Entende como vai tudo joia, filho? Beleza, mais uma vez Muito bem-vindo em nossa casa, em nosso ateliê E me explica esses negócios Essas porcelanas maravilhosas Que Rose pinta E queima essas porcelanas No forno cheio mesmo Aqui é artesanal? Sim, é a arte do fogo Precisa do forno, da alta temperatura 720 graus Celsius Para poder fixar tanto na porcelana A cor, quanto na cerâmica A forma, enfim Aqui, esses crianças, nós temos Uns pet Abstrato, aqui nós já temos Na forma, o origem era bonito Que está Quantas peças, mais ou menos, dessas? Você tem ideia que já foi produzido? Tanto dessas peças abstrata Quanto dessas mais Mais concretas? São 120 peças no total Sendo que a maioria ainda está queimando São peixes com 1,20m, 1,30m Pintado, dourado, piranha Aqui essa mesa está farta De peixe, flores e frutas Sim, aqui é a oportunidade Que a gente tem de mostrar Não só a fauna Quanto a flora do Pantanal Estamos aqui no cantinho especial Que é uma homenagem Olha, recíproca Dele para John e de John para ele Porque, ó Aitinho, eu sei Que ele me contou Que te deu o cadeado da arte, né? Que é esse que você está segurando? Sim, há 15 anos Ele começou a pintar Nesses tubos PVC Essa iconografia das onças E me passou de presente Esse bastão Mas eu nunca pensei Que teria que colocá-lo Numa homenagem póstuma a ele Mas assim o fizemos Eu e a minha mãe Separamos um canto da nossa casa Nosso ateliê Para homenageá-lo Ele que foi um mestre da arte Para todos nós Antes dele A própria mãe dele Com o artesanato E aqui nós fizemos A Maria Taquara Que foi o último sonho dele Que era uma iconografia também dele, né? Que também ele pensava Junto com a dona Alexandrinha Que era a mãe dele Que já fazia essa arte tudo Em pedacinho De tira De sobra De retalho De tecido Essas crianças Que eu, graças a Deus Ainda tenho uma bonequinha Dessas de presente Sabia que Finada a letra de Alexandrinha Que me deu? Sim, sim Ela era muito trabalhar Gostava de trabalhar Esse tipo de arte Antes de você aí Quero registrar Essa sua visita Na nossa casa Ateliê Presenteando Com este prato Em nome da Meu nome Em nome da minha mãe Eu modelei E ela Pintou Trabalhou É um prato em cerâmica Para você colocar Na sua casa Com todo o nosso amor Mas gente Isso não é um presente É um medalhão Descrição Dourado Ainda com a mandala Tique demais Então antes Da gente ir embora Fala como que o teatro Para adquirir suas peças Para falar com você Para encomendar trabalho Para essas coisas Em primeiro lugar Quero agradecer a equipe Que aqui está presente Agradecer também A equipe de todo Roberto França Do programa Resumo do dia Aos telespectadores Que nos assistem E o nosso telefone O número do nosso telefone Para contato É 9965 7552 Esse criança está aí Ganhei um presente Tchau para vocês Beijo Hahahaha Hahahaha Hahahaha